Música Nas mãos do habilidoso praticante de medicina, a total abstinência de alimentos é uma arma incrivelmente efetiva na recuperação da saúde. Dr. Sérgio Confudes, médico e professor de bioquímica da Universidade de Nebraska, em seu livro Jejuar e Subnutrição. Eu sugiro que durante a doença, comer se torne um fardo para o doente. Comer utiliza a energia que deveria ser utilizada para converter a doença. Dr. Eduard Tui, o jejum é uma operação interna sem obstruir. Dr. Nikolaiev, psiquiatra que conduzia o jejum de Moscou, matriz de Moscou. Nomes históricos e líderes religiosos também jejuavam. Nós temos os filósofos gregos, como Platão nessa figura, sugerindo eu jejuo para maior eficiência física e mental. Buda chegou a jejuar 40 dias, 41 dias, debaixo de uma árvore. E essa estátua dele é relativa ao jejum, né? Que você vê que ele era cheio, que estava bem magro. Para Mahansa Yogananda, um líder Yogi famoso, jejuar é natural forma de regeneração. Quando animais dos selvagens estão doentes, eles jejuam. Gandhi, que jejuava de acordo com os ensinamentos do Dr. Herbert Shelton, o maior supervisor de jejum da história, A verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. A verdadeira saúde é impossível sem o lixo do controle do paladar. Um jejum genuíno alívio para o corpo, a mente e a alma. Uma caricatura, né? Um médico falando para o seu paciente. Vamos pegar a neve. Eu quero que vocês jejuem entre as refeições. Que é literalmente o que as pessoas fazem hoje em dia. Elas acham que comer é assim que elas acordam, até o final do dia, porque não tem mais três ou quatro ou cinco refeições. Elas comem o dia inteiro e ainda acordam durante a noite, quer comer, e ainda acorda achando que precisa de um café da manhã. É quando nós sabemos que só ruminantes comem o dia inteiro. A não ser que você se pareça com uma vaca, né? E nós sabemos que nós somos mais similares aos primários antropólicos, partindo de 99.3, nosso material genético é esse. E eles comem duas refeições ao dia. Os próprios filósofos gregos sugeriam que quem come mais duas refeições ao dia são bárbaros. A palavra petit déjeunir foi inventada na França 200 anos atrás. Ou seja, não existia a palavra café da manhã. Para você ter noção de quão bizarro são nossos hábitos na atualidade. E nós vemos o mundo animal como um todo, o que nós chamamos na biologia de metamorfose. Ou seja, um girino consegue, sem comer, se comer internamente, seu rabo mais especificamente, e fazer uma alteração de um animal anfíbio, de um animal aquático para um animal anfíbio. Ou seja, que vive na água e na terra. Sem comer, ele se come e vira um animal com estrutura diferente. A borboleta, que era uma lagarta, come que nem um angustão por mais de 20 dias, engorda e cria um casulo. Se autoriza completamente, ou seja, de uma lagarta vira uma gosma dentro do casulo. E dessa gosma se transforma um animal completamente diferente em termos de anatomia, fisiologia e bioquímica. E sai dali voando, depois de quase um mês, sem comida e com um remodelamento em total estrutura. E como eu disse, as pessoas perdem uma refeição e ficam com medo de má nutrição. Chega a ser uma piada de mau gosto. O medo que a gente tem sobre o algo tão fisiológico, tão natural, e que o organismo vivo coordena tão brilhantemente, que as pessoas têm medo ainda de inadição ou de morrer de fome. Como se desse, o organismo vivo fala muito antes da necessidade por comida e você fica muito ávido. Ele é uma inteligência de centenas de bilhões de anos que já vem desde fundos, vezes os organismos mais simples, até os mais complexos. E continua dentro de cada um de nós. Tanto é que a própria ciência tem o prêmio Nobel de medicina em 2016. Então, hibernação e estimação. Ou seja, a gente sabe do urso que hiberna até 5 meses sem comer, mas a gente não sabe que até mesmo animais tropicais também hibernam e é chamado de estimação. Ou seja, através do globo, todo tipo de espécie jejua. A metamorfose é um tipo de jejum. E até mesmo as plantas jejumam. Ou seja, elas têm um ciclo, um ritmo circadiano, um jejum. Elas também têm mecanismos similares. O salmão, por exemplo, que é tão famoso por subir a correnteza, lutar contra a correnteza, ele faz isso em jejum. Chega no final da correnteza e me reprocria depois de 30 dias em jejum. A foca peluda do Alasca, que passa quase dois meses jejuando, mantém um areia de 50 focas, luta contra as outras focas que tentam roubar alguma foca do seu areia, e ainda ensemina cada um em torno de quatro vezes. Ou seja, faz sexo em torno de mais de 200 vezes durante esses dois meses, luta contra os predadores, tudo em jejum. Os benefícios fisiológicos e bioquímicos do jejum já comprovados, como redução da glicemia, insulinemia, IGF-1, colesterol, triglicerídeos, batimento cardíaco, pressão arterial, PCR, proteína C reativa, ou seja, inflamação, estresse oxidativo, aumento do hormônio da saciedade, aumento da sensibilidade insulínica, aumento da resistência celular ao estresse, aumento da autofagia, normalização da microbiota intestinal. Ou seja, isso se traduz em prolongamento da vida e rejuvenescimento, a mais eficaz perda de peso, não tem como perder peso mais do jejum. Melhoria em todos os biomarcadores e parâmetros mensuráveis da fisiologia, tanto físico quanto mentais, estimula a neurogênese e melhora a capacidade cognitiva e diminui a perda da mesma, ou seja, diminui a neurodegeneração. Melhorias no sistema imuno, menores incidências de diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, inflamação e elevação espiritual, pelo que todas as pessoas que praticam a lei. Essa tabela, por exemplo, é uma tabela de uma pesquisa publicada por os estudantes. O principal espessor de jejum da atualidade, mostrando que, por exemplo, perda de peso faz a queda da pressão sistórica em 1.6. Uma dieta vegetariana em fibras causa a queda da pressão sistórica em 2.8. Corte de consumo de álcool, 4.8. Desercifícios, 8 pontos. Remédios, 12. Um jejum genista e realimentação dispersionada, 37 pontos. Hipertensão arterial é a principal comorbidade, ou seja, um dos principais problemas que leva a grande... É correlacionada a grande maioria das doenças crônicas degenerativas. Nada é tão eficaz quanto o jejum de reduzir o risco de um dos principais problemas na atualidade. Adiposo, benefício na circulação, benefício dos órgãos viscerais, do tecido adiposo, estresse, metabolismo de energia, estabilidade de proteína, estabilidade do DNA, supra-regula uma enzima chamada cintuína, que é correlacionada na longevidade e na equipada. Supra-regula o BDNF, que é um fator neurotrófico, ou seja, produz novos neurônios, quem não quer ser um pouquinho mais inteligente, reduz inflamação, ou seja, mostra benefícios, como o longo, que é uma coisa que eu não vou mostrar hoje, induz regeneração múltipla dos sistemas. Jejuar começa a corrigir todos os sistemas, muscular, esquelético, cardiovascular, sistema imune, microbiose, sistema gastrointestinal. Ele literalmente começa a ligar todos os seus mecanismos para reparar tudo o que há no corpo. Você está com hipertensão arterial, ele volta à norma de atenção arterial. Você está com hipotensão arterial, ele volta à norma de atenção arterial. Ou seja, o corpo é inteligente. Ele sabe onde ele quer regular pressão, onde ele quer regular peso. Ele entende o que ele está fazendo. Não é algo caótico e perdido. Vários benefícios fisiológicos sendo mostrados através desses figuras. Eu vou tentar botar essas figuras no vídeo que eu vou jogar no YouTube dessa palestra. Mas é mais simples. Doutor, é uma pergunta que duem de novo. O desejo por comida pela manhã é uma questão de hábito apenas. A fome matinal é uma doença cultural. E aqueles que, sem ter maior necessidade, são aqueles que mais precisam de joar para a saúde. Aqueles que alegam que o café da manhã é sua melhor refeição e que não conseguem fazer nada sem antes comer, são praticamente em linha com os alcoólatos que precisam de sua bebida antes de começar o dia. Comer em excesso é tão generalizado da ignorância do conhecimento de fisiologia que poucos estômagos já tiveram tempo de esvaziar-se por completo. Assim, descansando o suficiente antes que sejam estufados novamente. Através do jejum, nós deixamos as partes doentes do sistema digestivo descansar, como faríamos com o osso quebrado ou uma fia. E agora o doutor Everton dizia, o jejum, o corpo quebra a si mesmo e quebra essas partes defeituosas e então reconstrói-se quando a realimentação é reunida. Então a autólise é controlada, ou seja, essa autodigestão que ocorre é que nem a gente vê o ovo, por exemplo. O que acontece com o ovo? Existe um micro-organismo lá dentro. Todo o resto do ovo é estrutura nutriente. Então o micro-organismo começa a autorizar toda a estrutura interna, toda a estrutura nutricional ali, para literalmente se transformar em um pintinho e sair do ovo grande. O que faz com a semente? Você bota uma semente de girassol para germinar, ela germina e vira uma planta. Por quê? Porque existem nutrientes ali. E da mesma forma, o organismo vivo faz o quê? Você não está comendo tecidos essenciais. Você está comendo o não essencial. O organismo é inteligente, a autólise é controlada. Ele come o menos essencial até o mais essencial. Então para onde ele vai quando você começa o jejum? Gordura. As células continuam sendo nutridas, mas ele está comendo gordura corporal, coisa que foi previamente armazenada durante as semanas de alimentação prévia ao jejum. A gente vê que até mesmo o mundo vegetal faz autólise. Ou seja, uma figueira, uma moreira, você corta o galho dela, replanta ela. Ela não precisa de semente. O galho também não tem boca. Ou seja, o galho consegue criar, se autorizar, fazer autofagia e criar nova boca e se alimentar da terra. E criar uma nova árvore. Então, a remoção de tumores pela autólise tem diversas vantagens em cima da remoção cirúrgica. O processo cirúrgico é sempre perigoso e envolve riscos. A autólise é um processo fisiológico e não carrega nenhum risco. A cirurgia sempre diminui a vitalidade e, portanto, adiciona a perversão metabólica que causou o tumor. O jejum pelo qual a autólise de tumores é acelerada normaliza a nutrição e permite a eliminação das toxinas acumuladas. Portanto, auxilia a remoção da causa dos tumores. Após a remoção cirúrgica, tumores tendem a recorrer. Após a remoção autolítica, existe pouca probabilidade da recorrência. Tumores geralmente recorrem de sua forma maligna após a remoção cirúrgica. A probabilidade de tumores malignos reaparecerem é removida pelos jejum. Como a gente vê, o girino não autoriza seu cérebro. Ele autoriza sua causa, que é desnecessário para o presente momento na metamorfose. Assim como o timo, é autorizá-lo depois que nós chegamos na fase adulta. O jejuar é muito diferente de na missão. Nós sugerimos jejum, ou a utilização de nutrientes previamente armazenados de gordura corporal. Nós não sugerimos, e na missão, que é quando termina as reservas de gordura corporal ou de outros nutrientes, e a fome é reinstituída, e o organismo é indicado a quebrar o jejum. Como eu disse, a nutrição é contínua. Não de fora para dentro, mas de dentro. A célula sempre precisa de nutrientes. Quando você está jejuando, você está comendo. Só que você está comendo o que está sendo quebrado constantemente ao longo do jejum. E por que jejuar? Porque todo mundo, quando fica doente, perde a fome. É simples. A falta de fome é um indício da natureza, falando, fechado para reparos, volte mais tarde. É simples assim. E a gente acha que entupir comida do doente é corrigir o problema. Só que o doente está comendo 3, 4, 5, 6, 7 refeições ao dia ao longo de 20, 30, 40 anos, e se ele está doente, obviamente não é uma falta de comida. E aí a maior parte dos doentes mostram o excesso de tecido adiposo. Então como que a gente vai curar um doente com mais comida nutritiva do que ele já tem comendo? É óbvio que a falta de fome ou a falta da fome verdadeira, da necessidade fisiológica para comida, é um indício que o organismo precisa de descanso, precisa de reparo. Então a cura é muito diferente em regeneração. Até quando entendermos que completamente a significância do fato de que a regeneração é um processo de vida, e que o processo pelo qual a regeneração é realizada é uma função do organismo vivo, tanto quanto o processo de gestão, respiração, circulação, eliminação, reprodução, poderemos compreender que as tão chamadas curas podem vir e vir, mas a regeneração continua assim. Ou seja, o modelo médico continua trazendo curas novas, milagrosas, mas o organismo vivo sempre se regenerou. Mas de acordo com o que você permite ele se regenerar, se você continua danificando ele 3, 4, 5 vezes ao dia, com fatores de estilo de vida, com alimentação obnoxica, não existe cura, não existe tornar um bêbado sóbrio enquanto ele continua a beber. Ele vai continuar bêbado. Não existe pílula para sobriedade, existe temperança, existe bons hábitos, existe controle emocional que fornece o controle a seu estilo de vida, de viver de uma forma congruente com as leis da natureza, congruente com a nossa evolução biológica de milhões de anos. Então é que nem socar a parede. Soca a parede uma vez, o que acontece? O organismo se regenera. Os danos que foram causados vão subir. Dentro de poucos dias, continua socando a parede diariamente, constantemente, sem parar. O que acontece? Sua mão danifica ao ponto de entrar em grangrena. Então, a escolha é sua. Como o Shelton diria, você é o arquiteto da sua própria miséria. Por mais ignorante que seja a decisão de ser o arquiteto, ou seja, ignorante no bom sentido, você não conheça os fatores de estilo de vida que você está fazendo de rádio para produzi-la. O jejum é literalmente um redirecionamento de energia. Quando você para de comer, ele redireciona para o reparo. Quando você come, ele redireciona para a digestão e replicação a nível celular. Os próprios gregos já diziam VIX MEDICATRIX NATURAERA. As forças curativas da natureza. Entretanto, existe o que nós chamamos, nós genistas chamamos de o limite da matéria. Corta o rabo de uma salamandra, ela jejua até crescer um novo. Corta a sua mão fora, que eu espero que você nunca faça, você não cresce uma mão nova. Mas corta a sua mão, ele cicatriza. E até mesmo a cicatriz some, se não for muito profunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto